Olá pessoal, eu sou o Dárcio do canal Contemplando a Natureza, hoje estou na cidade de Avaré para apresentar uma ponte que está entre dois municípios, um lado é Avaré, outro lado é Itaí, vem comigo, vou estar apresentando para vocês. Bom pessoal, eu estou na rodovia João Melão e aqui se localiza a represa Jurumirim pessoal, essa imensidão de água é a represa Jurumirim, o lado que eu estou apresentando é Itaí, o outro lado é Avaré. Olha pessoal, é muita água, está acostumado na câmera, bem longe pessoal, não é um barco, o que lá chama a Draga, ela retira a areia do fundo do rio. Ali na frente tem uma mais próxima, vou estar mostrando para vocês, ela está se... E indo para um lugar mais que tem areia né pessoal, para retirar. É muita água né pessoal, olha. A ponte sobre o rio Paranapanema. Essa água é represada na usina né, e geralmente é muito conhecido aqui né, na usina Jurumirim. Represa Jurumirim. Então aqui na verdade pessoal, não tem corredeira, essa água é represada. Muitos carros passando, caminhão né, motor no lugar que é de pedestre pessoal. Aqui eu posso atravessar a ponte por esse lado, não tem problema nenhum. Mas é lindo demais né pessoal, é muita água doce né. Ou mais para frente, tem um lugar ali que a vista não enxerga o fim da água né. Bom pessoal, essa é a Draga né, ela retira areia do fundo do rio Paranapanema. Tem outra para frente, tem esta. Muita água hein pessoal. Que tardezinha maravilhosa hein pessoal. Que tardezinha é conhecida. Muita água… Pela Maria Tchau. Tchau.